É mais um gole de cerveja que desce amargo e a saudade que não dá trégua E quando eu acho que tô esquecendo Do outro lado encosto um carro e o desgramado já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando Feche esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira, enquanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais Veja esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira, enquanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais eu bebo Do outro lado encosto um carro e o desgramado já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando Feche esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira, enquanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais Feche esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira, enquanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais eu bebo Vai chorar Vai não